Uma obra nova E lajes e livramento No seu nosso Jesus que sempre nos nos olhos A Santa Lucinha, nosso nome é um 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 A Santa Lucinha, nossa A Santa Lucinha, nosso nome é um A Santa Lucinha, nosso nome é um A Santa Lucinha, nosso nome é um A Santa Lucinha, nossa A Santa Lucinha, nossa A Santa Lucinha, nosso nome é um A Santa Lucinha, nosso nome é um A Santa Lucinha, nossa A Santa Lucinha, nosso nome é um A Santa Lucinha, nossa A Santa Lucinha, nossa A Santa Lucinha, nosso nome é um Aleluia, os oito heróis, que santados, sem caminhar, os sacados. Aleluia, os oito heróis, que santados, sem caminhar, os sacados. Aleluia, os oito heróis, que santados, sem caminhar, os sacados, sem caminhar, os sacados, sem caminhar, os sacados. Aleluia, os oito heróis, que santados, sem caminhar, os sacados, sem caminhar, os pará, os sacados, sem caminhar, os sacados. Amém.